Anjil, eu queria te perguntar sobre a câmera, e eu queria te perguntar, direita ou direita, isso é um bom projeto, mas Anjil, por que você entende esse projeto? Quer dizer, português, brasileiro? Claro, esse projeto é um projeto de dois amigos meus, dois diretores de cinema, o Remco Fembring, que é a Cláudia Lisboa, eu conheci o projeto através de dois filmes que o Remco fez há três anos atrás, para a MTV, e achei a ideia super bacana, e a Cláudia me convidou para ajudar, e eu falei, claro, estou disponível, acho o projeto interessante, a ideia de levar poesia para a sala de aula de uma maneira diferente, e principalmente de aproximar o aluno da nova poesia, no caso da nova poesia holandesa. Enfim, foi isso. O que eu já disse disse, é que eu conheci esse projeto por dois amigos de dois amigos, que são dois filmes de dois filmes, Remco Fembring e Cláudia Lisboa. Remco tem três anos atrás dois filmes de 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 dois filmes, e eu забou dizer que isso é um muito bom projeto e um muitoinis e uma ideia é um algo para um jovem público else para umaurate semelhança para o pessoal夏season E com interesse para estudantes e alunos e alunos e alunos. Pode ser? Alunos. E é isso. E é isso. Eu consegui me ajudar. Sim, legal. Anji, Maria-Angela. Anji. Oi, amigos. Eu achei a apresentação do projeto muito bacana. Foi no Debali, em Amsterdã. Teve um público ótimo. Um público, como eu esperava, que prestigiasse o projeto. E a discussão foi interessante também. Porque as pessoas perguntaram e tiveram interesses muito diferentes dos meus próprios interesses. Ou perguntas em relação aos filmes. Então, foi um complemento ao que eu já tinha visto. Eu achei muito bacana. A possibilidade do texto de Leipzig. E a discussão muito especial. Eu achei muito especial. Esa funciona como um complemento ao film. E então você pode entender também o poésia e a filmagem. E eu achei também que as pessoas que me sentemam essa pergunta, não lembram de títulos. Porque as outras perguntas eram outras perguntas que eu estava fazendo. E por isso também foi muito interessante para mim. Porque eu tinha percebido alguma coisa diferente sobre as filmes e sobre os de filmes. E quais perguntas de Anders? Não, eu não tenho ideia. Por exemplo, teve uma pessoa que comentou que ela não esperava que os filmes falassem sobre os próprios poetas e que ela achou aquilo interessante. Essa foi uma das perguntas que eu achei interessante. Na verdade, essa seria uma pergunta que faria também. Eu achei interessante que alguém fez um comentário que ela não esperava que os filmes falassem sobre os filmes também. E isso foi algo que eu também pensava quando eu assisti os filmes. E isso é o que eu acho mais interessante. Eu acho que vocês acham mais sobre o processo de trabalho. E eles me perguntam interessante perguntas. E eles me perguntam sobre os comentários. Como o filme de Zasko de Jong dizem. que é um maligno que você precisa entender poesia. Se você ouvir isso, é realmente interessante para ouvir isso de ouvir. Muito obrigado, Adi.